A Orquestra de Berimbau é um projeto da Escola de Música e Casa de Arte Samba Preto Choro Jazz e é gratuito. Sobre esse assunto eu converso agora com Diego Fernandes, um dos professores do projeto. Diego, é um prazer recebê-lo aqui na nossa entrevista de estúdio. Me fala um pouquinho como é que surgiu esse projeto da Orquestra de Berimbau. O prazer é meu. O projeto da Orquestra de Berimbau veio juntamente com a criação da escola. Nós inauguramos a escola neste janeiro, dia 4 deste ano. E a gente tem como principal propósito valorizar a cultura e herança deixada pelos africanos na cidade. A gente tem como principal ídolo a figura emblemática de Chico Rei. E a gente escolheu o Berimbau como instrumento de musicalização. Então, como todos nós somos professores, existe nessa nossa equipe alguns professores de capoeira, existe pedagogos, historiadores. Eu, no caso, sou formado em música e tenho também um mestrado em educação. A gente escolheu um instrumento brasileiro, um instrumento principalmente originado da cultura dos negros, para a gente fazer a musicalização. Então, o objetivo da orquestra é, primeiro, atender a população de forma gratuita, poder ensinar a música de alguma maneira, utilizando esse instrumento. E, principalmente, valorizando a complexidade rítmica e sonora do instrumento. O Berimbau é um instrumento muito rico e a gente quer, justamente, trabalhar as nuances, a questão da musicalidade, deixada principalmente pela essa cultura afro-brasileira que a gente vê grandiosamente na cidade. Quem quiser participar, como é que faz? Basta ligar, deixar o nome, o telefone é 3551-2360. Apenas confirmando a presença, a orquestra funciona todos os sábados, de 10 da manhã até meio-dia. E, nisso, a gente trabalha também a questão da leitura de partitura, da teoria musical. E a gente, com isso, utiliza toda essa parte da música para estudar o Berimbau. Então, a gente quer utilizar, principalmente, o Berimbau como instrumento musical. Por isso que a gente, além de oferecer a oportunidade da pessoa integrar a orquestra de Berimbau, a gente oferece uma aula de teoria gratuita, que são todos os sábados, de 10 até meio-dia. Bem diferente, né? A gente não encontra muito aqui em Ouro Preto no ensino do Berimbau. É, com certeza. Além dos grupos de capoeira, nós estamos fazendo um trabalho diferente, porque a gente tenta associar o ensino musical à pesquisa com o instrumento. Então, não é um trabalho pronto. É um grupo aberto, está aberto a todos. Qualquer idade. Tanto para alunos quanto para professores. Professores que quiserem nos auxiliar neste projeto. O nosso objetivo é construir coletivamente esse projeto, né? Então, o aluno, o professor, a gente não tem essa figura de líder. A gente vai estar sempre construindo coletivamente, até que a gente tenha um produto e de forma que a gente consiga, de uma maneira mais democrática, atender a população de todas as idades. Mas as crianças, por exemplo, têm uma idade mínima? Eu acho que, pedagogicamente, a gente está colocando como idade mínima os 7 anos de idade. De 7 anos em diante, e adultos, a gente pode conviver e, principalmente, trabalhar a música com uma pedagogia adequada. Então é que todo mundo vai participar. Obrigada pela participação. E você confere agora vagas do Cine de Ouro Branco.